Não, não, não. É inacreditável o que está acontecendo aqui na Chuse Company. O que acontece? Gente, olha essa mule que maravilhosa da Luisa Barcelos. Então, esta prateleira, outra prateleira e vários outros sapatos com 30% de desconto. O que acontece? São peças desta coleção, mas que já não estão mais com a grade. Tem uma numeração de uma, outra numeração de outra. O que a Lucy fez? Deu 30% em todos esses produtos, que são produtos selecionados. Gente, é a hora de você vir e assim, mas venha com uma mente aberta. Vou ver o que tem a minha numeração, porque como eu falei, são peças que já estão fora da grade. Mas com certeza você vai achar um sapato fantástico com 30% de desconto, coleção atual. Não, não, não. Imperdível. Eu estou esperando vocês aqui na Chuse Company para essa promoção loucura, loucura, que a Lucy está fazendo, tá? São vários. Tem tênis, tem mocassim, tem sandália, tem a mule que eu mostrei, tem alguma coisa de bota também. Tem uma bota maravilhosa, vazada, preta, que a Juliana ficou enlouquecida. Então, ó, essa é a minha dica de hoje, tá? Chuse Company, vários sapatos de várias marcas com 30% de desconto de coleção atual. Vem, vem para a Chuse Company que eu e toda a equipe estamos te esperando.